Este é um triste capítulo da história de Israel. As tribos respondem ao terrível crime cometido pelos benjamitas. Reunindo um grande exército, exigem que os benjamitas entreguem os responsáveis pela atrocidade. Quando os benjamitas recusam, então a guerra é declarada. Inicialmente, os benjamitas parecem bem-sucedidos, mas são levados a uma emboscada e, com exceção de 600 homens que escapam para o deserto, são completamente derrotados. O que temos por um lado é o zelo de Israel contra a maldade dos homens de Jibéa. Mas, por outro lado, temos a obstinação dos benjamitas em proteger seus criminosos, que era a razão fundamental da guerra. Também chama a atenção a vasta perda que os israelitas sofreram durante a guerra e a quase extinção completa da tribo de Benjamim. O que mais impressiona nisto tudo é que tudo ocorreu logo após o estabelecimento glorioso de Israel na terra da promessa e esperaríamos que tudo fosse próspero e sereno. Mas sabe o que acontece? Aqueles que cometem perversidades acabam não medindo as consequências dos seus atos. Aqueles que estão sem Deus no coração são capazes das piores atrocidades. Por isso, amigos, precisamos ficar sempre ao lado de Deus. Bençãos para você e a sua família. Bençãos para você e a sua família.